Abertura Abertura Sabia que acharíamos o oceano? Meus parabéns, Challenger. Então, onde estão os pescadores? Vamos achá-los. E quando acharmos, saberemos a rota marítima de saída do Planalto. Abertura Estão feridos? Os espelhos estão parados. Não! Não pode morrer. Não pode. O que você fez? Meu Deus! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Ao raiar do século XX, alguns aventureiros se lançam desconhecido para tentar provar o futuro. A existência de um mundo pré-histórico. O visionário, a herdeira, o caçador, o cientista e o repórter. Todos em busca da maior aventura de suas vidas. Perdidos em uma terra selvagem, cercados por belezas paradisíacas. Juntos, eles lutam pela sobrevivência em um fantástico mundo povoado por civilizações perdidas. E criaturas afimorizantes. Sempre em busca do caminho de volta, de meio para chanjada. O Mundo Perdido Distribuição Star Vision Versão Brasileira Paris e Vídeo, São Paulo O Tributo Você o matou. Mas ele não me deu outra escolha. É toda culpa minha. É, eu não sei o que aconteceu, mas não vem ao caso. Estavam caçando você. Foi porque eu corri. E o que mais poderia ter feito? Podia ter morrido. Não seria uma alternativa interessante. Vocês não entendem? Eu fui a escolhida. Os hicares vão exigir algo em troca. Preciso voltar e avisar meu povo. Para que eu fui ajudar? Vocês viram aquele colar? As conchas? Acho que encontramos a origem daquele artefato. E a saída desse planalto. Não devíamos estar todos cavando esse canal de irrigação? O que será que está atrasando Margaret? O que sempre atrasa Margaret quando existe algum trabalho a ser feito? Neste caso, Sr. Malum, é a prudência. Me convença. Bom, é uma questão de lógica. Alguém tem que estar bem descansado. Por causa de alguma emergência. Jardinagem pode ser perigosa. Que bom que você entendeu. Vocês ouviram isso? Abrilas. De novo, não. O que quer que seja, está vindo para cá. Vamos nos abrigar, agora. Olhem, estamos salvos. Ei, aqui embaixo. Dante, é nossa salvação. Nossa salvação vai cair. Vocês traíram o tratado sagrado. Quebraram o antigo pacto. Você disse que ela foi atacada por estranhos. Ela fugiu. Com o líder dos Tintax. Sabe o que deve ser feito. Não existe um outro meio? Assim está escrito. Então, que assim seja. Eu compreendo. Retornaremos com a maré alta. Espero que o nosso ritual seja observado. Que negócio é esse? Chegamos tarde. Espere. 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 Você traiu o nosso povo. E cuspiu na honra da comunidade. Eu posso explicar. Explique a eles. Explique sua covardia. As suas esposas e filhos. Desculpe. Mas há um mal entendido. O que aconteceu foi nossa culpa e não dela. Não havia escolha. Sempre há uma escolha. Ela estava sendo caçada. Como um animal. Deve haver alguma coisa que possamos fazer. Você trouxe desgraça, vergonha e a morte ao nosso povo. Acho que já fez o bastante. Mãe. Você não é minha filha. Eu odeio ficar suada. Aleluia. É incrível. Parece que ainda está inteiro. É alemão. Isto é um albatroz D-1-8. 160 cavalos. Teto operacional 17 mil pés. Desenvolve 120 milhas por hora. E eu que pensei que você fosse repórter. Eu fui repórter de guerra. Eu até já voei em alguns desses. O que um aeroplano alemão faz aqui? Caiu. Esqueceu? Não. Como veio parar aqui no Planalto? Sabe, sempre houve rumores sobre uma base secreta alemã nos Açores. Ele deve ter se perdido. Só que a guerra acabou há meses. Este aparelho não pousou sozinho. E quanto ao piloto? Quem liga? Só quero saber se esta coisa ainda pode voar. Sabe, eu costumava mexer em alguns modelos T na garagem do meu tio. Então, o que está esperando? Não pode ser tão difícil. Um motor é um motor. Onde disse que achou? No estômago de um raptor. Era do meu marido. Fomos caçar seis semanas atrás. Nunca perdi as esperanças até agora. Eu sinto muito. Hoje perdi um marido. E uma filha. Obrigada por me devolver isso. Será melhor para vocês se deixarem em nossa aldeia. Uma pergunta se for possível. Meus companheiros e eu não somos daqui. Eu sei disso. Estivemos procurando o caminho de volta por vários meses. Acreditamos que seus navegadores conheçam a rota oceânica entre nossos mundos. Isto é apenas um grande lago pontilhado em todas as margens pelas outras nações e tribos. Não existe outro mundo. Estes homens, eles nada fizeram. Mas serão lembrados por terem dado tudo. Incluindo suas vidas. Nós, os Tiktas, estamos cercados por poderosas tribos. Somos comerciantes, viajantes, não guerreiros. Os Icares nos protegem. Você paga pelas rotas de comércio com as vidas de seus homens? É melhor três do que trezentos. Tara é sua filha. Como pode oferecer sua vida tão facilmente? Como sua líder, todos os Tiktas são meus filhos. E jamais pense que isso é fácil para mim. Isso não é como consertar um automóvel. Me poupe da aula de mecânica. Pode consertar ou não? Tem uns buracos bem no painel. Tem um condutor de combustível rompido e as válvulas devem estar batendo. Você acha que isso vai voar? Eu mencionei que não tem mais partida. Veja o que achei. Não é uma oficina completa, mas... Malone, eu quero uma resposta. Talvez. Isso não é a resposta. Em nome da República Dominicana... Em nome da República Dominicana... Em nome da Mrs. Herbert... O que significa tudo isso? Eu acho que ele disse que somos prisioneiros dele. Não é sua culpa. Não? Mas nossos ancestrais pactuaram com os Ricardo e muito antes de nascermos. Fizemos um juramento. Éramos crianças. Podemos fugir. Para onde, Cassius? Me diga, onde vão me esconder de mim mesma? Isso é loucura. Os Tinktas não pensam assim. Quem disse que não? Que droga. Licença. Vamos, Cassius. Vamos, Cassius! Não! Você... Você acaba de nos destruir. Mãe, aonde você vai? Olha para mim. Eu sou sua filha. Eu não tenho filha. Não! Estou aqui, estou viva. Se quer me ver morta, me mate agora. Eu não quero que morra. Vou até os hicares implorar pelo perdão. E o que mais? Dizer a eles que não vai mais permitir que matem seus filhos? Mãe... O povo anseia por mudanças. Você pode liderá-los. Para onde? Para a morte? São todos uns tolos. Não se lembram do que havia antes do tratado. Os ataques, as matanças e as guerras. Não se esqueceram. Nós somos diferentes agora. Não. Somos os mesmos. Você se tornou diferente. Precisamos de você. Eu preciso de você. Agora as pernas. Parece que perdeu muito sangue. Foi só um arranhão. Acho que devemos ficar. Não, não. Consertem o avião. Dieter. Eu fico tomando conta dele. Querem ir para casa ou não? Eri, pense que ainda estamos em guerra. Se recobrar a consciência, poderá ser perigoso. Eu vou evitar que ele incomode vocês. O avião, cavaleiros. Como está? Nada bem. E o que é isso? Um pacto que nossos ancestrais fizeram com os Icares. Nós damos as virgens para significarem aos deuses. E nos deixam em paz. Uma simples questão de troca. Mas não é assim tão simples. Quando era criança, costumávamos brincar de Tinktas e Icares. Todos sempre queriam ser os Icares e mamãe ficava furiosa. Estavam sempre armados para batalha, espadas erguidas. Achávamos que eram heróis. Por que não contou para ela? Do que está falando? Seus olhos? Seus cabelos? Está grávida? As mulheres oferecidas em sacrifício precisam ser virgens. Cassius? Ele também não sabe, não é? Não. Foi por isso que fugiu? Eu daria minha vida pela aldeia. Não o meu filho. Devia ter contado para sua mãe. Ela entenderia. Como pode ter certeza? Porque ela é mãe também. Por água não sairemos daqui. Selvas ao norte e oeste. Deserto a leste. É, mas agora já sabemos. É melhor partirmos de manhã. Podemos ajudar, senhores? Cassius. O que foi? Os Rikari vão retalhar. Eles vão entrar aqui e matar todos. Talvez ainda possam evacuar a vila. Vocês querem que fujamos? Não faz diferença o que queremos. O que vocês querem? Ficar. E lutar. Solou como um plano. Mas não sabemos como. Ajudem-nos a terminar o que começaram. Eu quero falar com você. Vocês vivem. Apenas porque são forasteiros. Ignoram nossas maneiras. Elas parecem claras para mim. O que meu amigo quis dizer é que homens de boa fé sempre se entendem. Não há entendimento. E por sua última transgressão, exigimos que doze dos seus mais fortes sejam sacrificados ao mar. Vocês têm dois dias para o sacrifício. E se recusarmos? Lámate! Lámate! Meu Deus! Não! Em subordinação, terá só uma punição. Total destruição. O mar que nos gera e nos alimenta. Retornamos, Kayla, ao vosso ventre. Alegre seu espírito. Exalte sua honra. Retribua a plenitude que ela nos deu. Que seja abençoada. Tenha sublime repouso. E paz. Eu sinto muito. Todo fim é um recomeço. Sou a líder. Agora os Tinctas são minhas crianças. O que vai fazer? Os anciãos querem que eu ceda aos Ikaris. Eles acham que a liberdade é perigosa. O que você acha? A vida de minha mãe foi o último sacrifício aos Ikaris. DIPLULL Oh, Lib록in. Continua curiosa, como posso ver. Olá. Vejo que finalmente resolveu voltar para o mundo dos vivos. Não está desapontada, espero. Continua com o febre. Onde estou? Não muito longe de onde caiu. Não se lembra? Eu me lembro de Berlim. Do verão de 1916. Vestido vermelho. Meus amigos e eu trouxemos você para cá. Foi... no jantar de gala dos oficiais. Para celebrar nossa vitória em Jötland. Você estava inconsciente. Perdeu muito sangue. Você estava nos braços de um certo general. O comandante do serviço secreto. Você é um tolo. Não. Aqueles que confiaram em você. São os verdadeiros tolos. O que eles fariam se soubessem quem você é, na verdade? Eu acho que nunca vão descobrir. O Fidesz. Margaret. Parece que ouvi vozes. Eu só estava animando o nosso amigo. Alguma novidade? Eu consegui emendar os dutos de combustível. Então está pronto para voar. Summer deve estar consertando a partida agora. Mais duas, talvez três horas. Como está o paciente? Nada que eu não cure. Você e a Cruz Vermelha. Tarya prendeu o conselho de anciãos e os trancou. É para a segurança deles. Você convenceu os Tinkta a lutar. Ordens de Tarya. Ela é a nova líder. Essas pessoas não sabem nada de guerra. Serão aniquilados. Não se puderam ajudar. O que você sabe sobre batalhas? Eu sei como ficar viva. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Se não lutarmos, doze homens serão sacrificados. E se não tivéssemos interferido, nada disso teria acontecido. Tarya estaria morta. Exatamente. Uma morte. Um tributo. O que está preparando aqui é extermínio em massa. Está errado. Era isso que os anciãos temiam. Guerra. É o que estiveram tentando evitar por gerações e agora simplesmente estamos aqui revirtendo status quo. Aqui é a selva. Não existe status quo aqui. Tudo muda. Os Tinktas teriam ser revoltados cedo ou tarde. Se a gente ficar e treinar eles, talvez ainda tenha uma chance de sobreviver. E o que acontecerá da próxima vez? Ou você pretende ficar no lugar do Zikari para ser o grande protetor? Ninguém está te obrigando a nada, Challenger. Pode ir embora. Quando quiser. Desse jeito... Desse jeito... Desse jeito.. Giro a favor... Desse jeito... Desse jeito. Vamos lá, vamos lá. E o treinamento? São espertos e fortes. Se tivesse três meses, transformaria eles em guerreiros. Serão os melhores. Não contou para o Cassius ainda? Estamos indo para a guerra. Mais uma boa razão para contar. Contar o quê? Até mais tarde. O quê? Nada. Quando éramos crianças, eu sabia quando estava mentindo. Eu vou ter um filho. Nosso filho. Isso é fomidável. Quem conheceu? Desculpe. Machuquei você, não foi? Não. Estou bem. Como pode ser tão fomidável? Nosso mundo pode acabar amanhã. Não importa. Agora que sei que... Uma parte de mim sempre estará viva. E com você. Os Ikari possuem três possíveis pontos de aproximação. Cada trilha será vigiada. Verônica e seu grupo ficarão aqui. Challenger aqui. Eu ficarei aqui. Agora, se treinarem direito, saberão o que fazer. Alguma pergunta? Eu vou morrer? Ele tem medo. Todos têm medo. Você não pode falar com ele? A guerra é perigosa. Não vou mentir para eles. Então me permita roubar a cena. Faça as honras, Challenger. Que este dia seja lembrado... como a redenção dos Tictas. E aquele que viver esse dia e chegar à idade avançada... possa arregaçar sua manga... e mostrar as cicatrizes e dizer... Estas são as marcas da redenção dos Tictas. E que de agora até o fim dos tempos... sejamos lembrados. Nós, os poucos, os felizardos... os irmãos de sangue, o povo Ticta! 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 É o Henrique Quinto, hein? Já que era para plagiar, Shakespeare seria uma boa ideia. Jamais subestime o valor de uma educação clássica, Roxton. Ainda está inconsciente. Não lhe parece estranho? A febre está baixando. Ele vai ficar bem. Onde está o Malu? Está entretido com o avião. O rapaz parece divertir-se muito. E com toda razão. Sucesso? Quase. Estou faminto. A propósito, o rapaz continua mal. Mas eu pensei que estava melhorando. É, tem havido algumas... como diria Margaret, complicações. Os mistérios da ciência médica, professor. O senhor sabe melhor do que eu. É, acho que está certo. Eu vou esticar o pescoço e dar uma olhada no meu sonhinho. Não, não precisa. Termine o seu jantar. Está bem. Não, não, não. Sabe que ainda não pode se levantar? Davison, se você por você não estaria respirando. O que você quer de mim? Quero você. Quero que sinta como é tentar... se equilibrar no fio da navalha. Entre a vida... e a morte. Quantos soldados. Quantas centenas de homens. Eu recebi ordens. Assim como você também, Herr Jeter. É muito tarde para sentir remorsos agora. Para nós dois. Você não é a única pessoa aqui que tem boa memória. Eu me lembro de um pilarejo na Bélgica. Uma jovem estava deitada na rua. Olhando para o belo e jovem oficial. Implorando. Suplicando por ajuda. Por piedade. Já chega. Então o tiro... e o silêncio. Como você disse... é muito tarde... para remorsos. ela já está lá há muito tempo. Eu vou dar uma olhada. Qual dos dois é o mecânico? Santo Deus. Calma. Não chega a ser tanto assim. Eu sou mecânico. Então vamos andando. Temos um avião para consertar. Está sem sono? Um pouco. Acho que ninguém vai dormir direito esta noite. Eu estou apavorado. Seria louco se não estivesse. Ah, mas eu enfrentei a morte antes... mas nunca havia convencido tantos outros... enfrentá-la comigo. É o que eles querem. Acha isso mesmo? Pessoas já morreram... por motivos mais fúteis que a liberdade. Você já enfrentou batalhas antes... mas eles não fazem nem a ideia de como será amanhã. Talvez seja melhor assim. Talvez tenhamos sorte. Talvez declaramos guerra... e ninguém venha lutar nela. Ah, mas os Ikari virão. Tem que vir. É com medo que eles mantenham o poder. Se perdermos, farão dos Tinkton um exemplo. Deixarão muitos poucos vivos. Eu não tenho intenção de perder. Não. Não é mesmo? Não. O que quer saber? Challenger. Quantos homens terei que matar amanhã? Challenger. Eles não têm mães... nem mulheres, nem crianças. Não são homens. Então o que são? O inimigo. Vá dormir. Ainda tenho quatro, Cartoon. Eu tenho três. Que sejam bem empregados. Ikaris! Olhem! Em posição! Atenção! Use Ikaris! Rápido! Nunca se esqueça. Campeão. Te amo. Te amo. Me espere. Me espere mais. Agora! Não tenho mais medo. Cuidado! Apenas os golpes! Apenas os golpes! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu preciso de uma bebida. Eu acho que merece uma bebida. Vocês dois. Não, 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 não. Se é o que está dizendo. É o que eu quero dizer. Nosso destino agora pertence a nós. O que mais poderíamos querer? Valeu a pena? Claro que sim. Caso contrário, seria como desonrar aqueles que morreram. E aqueles que nem nasceram. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Obrigada. Bem, nós temos uma longa jornada à nossa frente. Espero que encontrem o que estão procurando. Como acha que será o futuro deles? Honestamente, eu não sei dizer, Challenger. Nem mesmo sei dizer qual será o nosso. Não há nada que uma boa bebida não cure. Nunca vou me acostumar com o silêncio. A noite, a escuridão... Às vezes é quase... Tangível. Eu pensava, será que vai mesmo amanhecer? E às vezes eu desejava que não. E me perdi em estudos de flores, de árvores, olhando a vida através do microscópio. Ao invés de viver a vida. Covardemente, talvez, mas muito mais fácil. É, mas você foi muito corajoso hoje. A natureza educa, minha cara. Não ame. Quando caímos neste bendito planalto, eu deixei muito mais que Londres para trás. Será que pode explicar, professor? As pessoas que éramos, ou o que pensávamos ser. As coisas que fizemos, o que elas importam aqui? Maravilhosa oportunidade. Quantas pessoas têm a chance de... recriar a si próprias. Um brinde ao novo começo. Brindemos a isso. Brindemos a isso.